Tá acabando a bateria, Rafael. Por que eles não carregam essa merda? Tá na hora. Porque eu não carreguei hoje à noite, porque eu... Grava um vídeo, galera. Eu carreguei pra ir ontem lá no Iguatemi e não... Ai, para. Só o Zemo. Eu carreguei pra ir lá no Iguatemi ontem e não... Olha lá, Raquel. Olha aquela guria, grava um vídeo. Tinha. Ô, Cícia. Tinha. Tô lá, põe água. Não, 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 não. Tinha, tinha. Ai, não, 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 não. Ó, o finaleiro aí do... Tinha que segurando esse peixão.